Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar esse apartamento incrível para vocês, cheio de boas ideias e soluções super bem projetadas. Eu tenho certeza que esse AP vai te inspirar. O projeto é da Ambiente Arquitetura e é aquele AP que tem muito cara de casa. Eu tenho certeza que várias ideias aqui você vai conseguir levar aí para o seu apartamento ou para a sua casa. O tamanho do apartamento eu estimo que seja entre 60 e 70 metros quadrados. Depois me conta nos comentários quanto você acha que tem de área esse apartamento. Eu não consegui obter essa informação com precisão, mas eu acredito muito que entre 60 e 70 metros seja uma medida bem próxima aí da área desse apartamento. É um apartamento de três dormitórios, sendo que um deles é suíte. O apartamento é todo em piso laminado, então se você está precisando de inspiração para apartamento com piso laminado, vem conferir comigo até o final esse vídeo, porque ele está cheio de ideias bacanas. Essa aqui é a sala do apartamento. É um layout bem comum aí que a gente encontra nos apartamentos pequenos. É uma sala estreita com a cozinha aberta. De cara, eu já adorei esse detalhe de marcenaria que tem uma luz de LED embaixo. Muita gente se atrapalha na hora de decorar essa parede que fica atrás do sofá. É muito difícil você encontrar quadros grandes e bonitos em preços acessíveis. E os quadros pequenos às vezes ficam meio soltos na parede. Então essa canaleta foi uma ótima solução, porque dá para apoiar quadros menores e está sempre substituindo a decoração. O painel da TV já tem continuidade e forma o balcão que divide a sala da cozinha. Olha só que bonito esse detalhe de iluminação no painel. Aqui mais de pertinho, o detalhe da canaleta iluminada. Eu achei uma ótima solução para apoiar objetos de decoração, quadros, plaquinhas e dar uma movimentada nessa parede. Vocês vão reparar que todos os itens são simples, não tem nada muito sofisticado. A marcenaria é caprichada e as escolhas são de muito bom gosto. Além desse detalhe da canaleta, um móvel fez toda a diferença aqui na sala. Esse louceiro tem um nicho iluminado e com um fundo espelhado. Fez às vezes de um barzinho e deu continuidade a essa mesa, dando a impressão de que essa sala de jantar é bem maior. Vocês vão reparar que esse apartamento é todo rico em marcenaria, que é muito bem planejada e ele é super bem distribuído. Aqui a gente consegue ver a porta de entrada. Olha que bonito a escolha do piso laminado. Eu adorei esse tom de madeira. Aqui um detalhe do louceiro com um fundo espelhado e um banco feito sob medida para ter mais assentos aqui nessa sala de jantar. O painel da TV, sem grandes detalhes, assim completamente liso, possibilita que no futuro possa se trocar essa TV por uma TV maior. Quando a gente coloca o espaço da TV muito delimitado, você acaba amarrando o tamanho da TV em relação à marcenaria. É um detalhe que é bom você pensar na hora que você estiver planejando o mobiliário da sua sala de estar. E reparem quantas portinhas tem para armazenamento nesse painel. Em apartamentos pequenos, uma ótima dica é aproveitar todos os cantinhos que você conseguir para armários. Aqui, ao invés dos banquetas, optou-se por fazer mais portinhas. E no fundo a gente consegue ver a cozinha aberta. Vocês podem perceber que o piso é original, assim como a pia da cozinha. Esse apartamento foi personalizado, mas manteve vários itens entregues pela construtora, o que acabou deixando a obra mais econômica. A marcenaria da cozinha é toda nessa cor de MDF lisa, super bonita, que está muito em alta na decoração. E para vocês que sempre me pedem inspirações de cozinha, com esse granito cinza andorinha que é entregue pelas construtoras, ele é mais rajadinho, mas dá para combinar muito bem e fazer uma cozinha bonita usando ele. Aqui no detalhe a gente consegue ver a fita de LED que ilumina o painel da TV. É um detalhe muito bacana e esses pequenos detalhes de luz deixam todo o apartamento muito charmoso. Reparem que o teto é liso, não tem a presença de forro de gesso. Apenas em alguns detalhes que já foram entregues pela construtora colocados, certamente para passagem de tubulação. E nessa foto também dá para ver o cantinho da lavanderia, que está todo aberto. A lave seca está embutida na bancada e olha só que gracinha esse tanque. Ao invés de um tanque tradicional, uma cuba redonda pequenininha foi deixada nesse cantinho para fazer as vezes da lavanderia. Nessas duas fotos dá para ter uma ideia bem geral de como é esse ambiente. O MDF Camorça combinou muito bem com a bancada de cinza dourinha. E agora a gente vai conhecer os quartos e os banheiros. Esse aqui é o corredor dos quartos e ele é todo aberto. Eu particularmente sempre gosto de colocar uma porta aqui fechando o corredor dos quartos. Muito pelo uso do dia a dia. Para o pessoal que está dormindo, ou se você tem criança, não se sentir incomodado com o barulho que vem da sala e da cozinha. Mas enfim, isso é uma decisão de cada família. Esse aqui é um quarto de menino. Eu acho muito bacana o aproveitamento que você consegue fazendo essa cama suspensa. Ela desencontrada, como está aqui, não exatamente uma em cima da outra, Além de liberar espaço para uma bancada de estudos, ainda possibilita que a criança que está aqui de baixo não fique com uma parte de cima muito próxima à cabeça. Dá para se sentar uma pessoa aqui próxima à janela numa boa. Eu achei muito bem bolada essa marcenaria. Ah, e reparem que o painel da TV também tem iluminação de LED embutida aqui do ladinho. E eu achei muito interessante também que essa mesa de estudos, como são duas crianças, elas se desmembram. E você tem duas mesas que, quando não estão sendo usadas, podem ficar uma guardadinha dentro da outra. Reparem aqui no rodízio. É só puxar essa mesinha de dentro e aí você consegue que duas crianças possam utilizar esse quarto com bancada de estudo ao mesmo tempo. Achei super engenhosa essa solução. Um detalhe para vocês verem como é pequenininho esse quarto. Aqui a gente já tem um armário com portas de correr e aqui o detalhe do painel iluminado com a TV embaixo. O armário liso com duas portas de correr é uma ótima sugestão também para dormitórios pequenos. Aí você fica com menos elementos visuais e o quarto fica mais clean. Ah, e vocês repararam nessas iluminações que tem embaixo da cama de cima, iluminando aqui a parte de baixo dessa beliche? A marcenaria é muito bem bolada. E esse é o quarto do casal. Gente, esse vale muito a pena vocês repararem na marcenaria porque é realmente impressionante como foi bem aproveitado de armários esse quarto. Aqui é a cabeceira. Os armários contornam toda a volta da cabeceira. De um dos lados a gente tem uma porta grande e várias gavetas. Como os armários tem portas lisas, apesar de muitos armários, o ambiente ficou muito bonito e não ficou sobrecarregado. De um dos lados tem um nicho para fazer às vezes da mesa de cabeceira e do outro um nicho com gavetas. Vou mostrar para vocês esse detalhe que ficou realmente incrível. Acima da cabeceira, mini spots de LED iluminam esse espelho. Olha só que armário enorme que se conseguiu aproveitar de um dos lados da cama. Esse espelho aqui que vocês estão vendo é outro armário com portas de correio espelhado. Apesar de ter muitos armários, as portas espelhadas e o espelho da cabeceira não deixaram esse quarto com cara de apertado. Olha só que lindo detalhe dessa mesa de cabeceira encaixadinha ao lado do armário. Na parte de cima, essa primeira gaveta aqui é um porta-joias que fica exposto aqui através desse vidro. É um detalhe especial dessa marcenaria. Aqui dá para ver as duas mesas de cabeceira. Olha só que lindo ficou esse detalhe. E para aproveitar o espaço embaixo da janela e não perder nem um centímetro olha que armário estreitinho que conseguiu-se aqui desse lado. E aqui nesse detalhe dá para ver que na frente da cama além do painel da TV tem uma prateleira para apoiar objetos de decoração e mais uma porta de armário. Gente, eu fiquei chocada com a quantidade de armários que conseguiu-se nesse dormitório pequeno. E esse aqui é o banheiro da suíte. Os revestimentos estão todos originais. São os que foram entregues pela construtora. O detalhe ficou por conta da marcenaria. Eu adorei esse detalhe dos nichos com fundo espelhado. Olha só que charmoso que ficou. Ah, e a bancada também é original. De granite cinza dorinha com cuboval embutida. Muita gente torce o nariz para esse tipo de solução. Mas olha só que composição bonita. Para aumentar um pouco essa bancada foi acrescentada essa pedra em cima da caixa acoplada do mesmo granite existente. Aqui no detalhe vocês conseguem perceber a emenda. Reparem a variação sutil que existe entre o tom da pedra existente e a nova pedra colocada. Isso porque como o granite é uma pedra natural é muito difícil você conseguir encontrar o mesmo tom. Mas apesar disso a emenda ficou muito sutil e eu achei muito válida essa solução. Nesse outro detalhe dá para ver os nichos com fundo espelhado. Para aproveitar ainda mais espaço de armário, essa porta espelhada corre e revela o armário que está aqui atrás. Ah, e esse é o banheiro social. Aquele banheiro que acaba sempre fazendo as vezes do lavabo. Olha só que bacana essa solução da prateleira emoldurando o espelho. Se você quer economizar com o espelho e não quer chegar o espelho até o teto, a solução da prateleira delimitando o espaço do espelho é muito bacana. A bancada também é original, com a cubo oval embutida. E ela também recebeu o complemento por cima da caixa acoplada. Eu adorei a escolha desse MDF. Olha que simples e bonita ficou essa marcenaria. Os detalhes ficaram por conta dos objetos de decoração. Olha só como eles dão vida ao banheiro. E esse aqui é o terceiro quarto, que é usado como escritório e quarto de hóspedes. Ele tem essa parede escura dos dois lados do quarto. A madeira também é escura e tem muitos nichos nessa marcenaria, que deixam livros e objetos de decoração expostos, dando movimento à decoração. Apesar da escolha pelos tons escuros, esse dormitório foi muito bem aproveitado e o visual continua sendo amplo. Ah, que pena que esse tour chegou ao fim. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve para acompanhar mais tours por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.